Voltando então com o nosso programa aqui da TV Mundo, da TV Nova Era, Retratos da História e eu, João Gilberto, hoje falando de uma das maiores civilizações que nós tivemos aqui perto da gente, que é a civilização dos astérios, porque nós falamos de civilizações longe, lá na Suméria, no Egito, na Índia, na China, do outro lado do nosso Oceano Pacífico, Oceano Atlântico. E nós estamos agora pertinho aqui na América do Norte, América Central, e depois ficaremos mais perto ainda que a América do Sul, falando sobre os Incas. Em 1449, o Império Azteca possuía 15 milhões de pessoas, e em menos de um século eles realizaram o impossível, atingindo uma das maiores civilizações da considerada Mesoamérica, ou seja, antes da chegada de Cristóvão Colombo. E Ternatplan, apesar da sua pujança, era vulnerável às águas, porque ela ficava num vale, num lago, e vivia sempre imundada, correndo períodos de muita chuva. E infelizmente, no século XV, houve uma catástrofe lá, e a cidade quase foi destruída. Aí volta de novo, através do pedido de Montezuma, pediu para a Nezau Alcoioto criar um sistema que justamente desse sustentação, que não acontecesse aquilo. Aí aparece realmente o gênio da engenharia, Nezau Alcoioto, e ele construiu um dique de 16 quilômetros, de ponta a ponta, lá no lago, e realmente foi uma obra impressionante lá naquela época. E solucionou realmente lá o problema daquele período de chuva. Com a expansão enorme, aí surgiu um outro grande imperador, que foi Ayut Sol, e que de 1486 a 1501, ele era neto do Montezuma, ele levou a civilização asteca realmente à Idade de Ouro, criando inúmeras estradas para a comunicação entre as cidades do império. Então, pessoal, vocês veem que realmente a história tem muitas personalidades que destrói e tem algumas personalidades que constroem. Então nós temos que ver na história isso. Quem construiu a riqueza do nosso planeta realmente tem todas as benesses e deve estar realmente em patamares muito elevados. E aqueles que destruíram realmente devem estar em situação muito desagradável, por quê? Tudo aquilo que se constrói com a benção da auto-espiritualidade e um ser vem e destrói, então ele realmente fica muito complicado aí naquilo que eu já falei em outros programas, que é o quê? Porque em cada país existe lei. Cada país tem a sua maneira realmente de pujança e isso tem que ser respeitado. Então foi construído no centro de Itanastesplan uma pirâmide que chamou-se o Tempo Maior que tinha altura de aproximadamente 15 15 prédios de apartamentos sem degraus que levaram a dois tempos que deram o nome de chuva e guerra. Então, veja bem, para os romanos o tesouro mais valioso era o ouro. Para os egípcios a vida eterna e para os aztecas era o sangue humano que chamava de água preciosa que ofereciam aos deuses. É lógico, esses povos, principalmente o azteca, ele cultuava muito o sacrifício, mas dentro da filosofia dele isso aí era oferecido para os deuses. Em 1502, com a morte de Altsol, assumiu o Montezuma II. e aí atingiu realmente dentro do complexo todos os aztecas a sua maior impressionante situação geográfica que foi o quê? Eles tiveram 200 mil quilômetros quadrados com território que ia lá da Guatemala até o México com 25 milhões de pessoas e foi o zênite realmente da civilização azteca. Mas só que aí o que aconteceu? Em 1519, desembarcava lá no Golfo do México a 320 quilômetros de Ternostitlã, que era a sede do império, o Cortês e através da unificação e através realmente lá do contato com os nativos que eram contra, no caso, o império de Ternostitlã, arregimentou um povo todo e começou a marchar em direção até o nosso cortês infelizmente com o pensamento de destruição. Que realmente foi muito triste, nós vamos realmente falar para vocês no bloco final, do encontro que ele teve justamente com Montezuma já pensando em tomar conta e destruir tudo aquilo ali. Então as tribos elas resistiram pessoalmente depois que Cortês chegou naquela região e inclusive Cortês teve um filho que inclusive foi o primeiro mestiço do novo mundo porque eles atravessavam o Atlântico, vinha aqui e é lógico tinham as nativas aqui e eles no caso se relacionavam sexualmente inclusive era apresentado até como prendas para eles e Cortês teve esse primeiro filho e foi considerado dentro da história o primeiro mestiço de cruzamento dos europeus no caso lá com a população dos aztecas. Aí o que aconteceu? Cortês foi reunindo um exército entre os nativos até chegar em Tenocht e o primeiro encontro com Montezuma foi pacífico chegaram lá se encontraram realmente foi um marco na história humana por quê? Porque eram dois paralelos gente o representante de dois mundos totalmente diferente tá? Então nesse nosso segundo bloco a gente passou para vocês informações que a gente vai complementar no segundo bloco que é muito importante esse encontro de Montezuma realmente com Cortês ele ficou guardado na história por quê? Porque Montezuma ele realmente era considerado como um deus então esse encontro que teve justamente aí com Cortês que nós vamos passar para vocês mais detalhes no terceiro bloco foi o marco dentro da história de duas grandes civilações então nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos tchau